Fala galera, Diogo Azevedo da jonesbazar.com nos Estados Unidos, galera, deixa seu like, se inscreve no canal, galera, e qualquer dúvida, mensagem embaixo, galera, tá na descrição do YouTube. Eu tava vendo o vídeo aqui, galera, tava vendo uma notícia aqui da Isto É, né, vou jogar pra vocês na tela aí, dá uma olhada na tela aí, tá, até compartilha no meu Facebook, o amigo meu comentou também que aqui na Califórnia também tem uma lei dessa aqui, eu procurei pra ver, e é verdade. Vamos lá, vou ler a primeira, a lei no Brasil, que também é ridícula, galera, essa lei é uma coisa ridícula, tá, então vamos ler a lei, o projeto da deputada prevê o furto por necessidade sem punição pelo código penal, tá, pelo código penal. Então, galera, essa deputada aí tá da esquerda também, eu esqueci o nome dela, parará, parará, esqueci o nome dela, é uma deputada bem doida aí, tá, do PSOL, ela vai fazer essa PL aí, tá, pra poder descriminalizar quem rouba aí pequenas coisas, né, pequenos furtos, alguma coisa, tipo de comida, alimento, né, eu vou deixar o link aí embaixo aí pra vocês verem, tá, aí o meu colega falou assim, Diogo, tá achando que é só no Brasil aí que vai ser aprovado? Você já foi aprovado já em 2020, aqui na Califórnia, aí eu falei, porra, vou pesquisar essa parada aí, e vou ver se é verdade. Então, como eu moro na Califórnia, galera, a parada é verdade, tá, eu vi essa lei aqui, dela aqui, que pode ser aprovada, pode ser que o congresso aí aprove mesmo, que o congresso aprova tudo que é da esquerda, né, tudo que é do melhor, né, aí eu fui lá ver, né, galera, a lei aqui que tem também na Califórnia, então eu pesquisei bastante no Google, você pode pesquisar também no seu Google também, pra você ver que não é mentira, que tem uma lei na Califórnia também, galera, que você pode aí ser furtado aí até em 950 dólares, beleza, e aí o cara não vai preso, aí eu falei, cacete, velho, na Califórnia tá mais rápido que o Brasil, então essa lei foi lançada no ano passado, eu pesquisei, você pode pesquisar no Google também, pra não falar que eu tô mentindo, beleza, você, a pessoa que for roubar a sua loja, e for roubar você, ela pode roubar aí, galera, até em 950 dólares, tá, que ela não vai presa, 950 dólares, beleza, aí o que que aconteceu, galera, quase saiu aí quando essa foi aprovada, lá o pessoal de São Francisco, tá, que fica no norte aqui da Califórnia, tá, fica, ó, São Francisco, Los Angeles, galera, e San Diego, Los Angeles fica no meio, beleza, e São Francisco fica um pouco mais no norte, onde é um pouco mais frio também, mas é uma cidade, galera, linda, e a cidade aí mais rica dos Estados Unidos, tá, se você quiser comprar, galera, uma casa em São Francisco, você tem que vender sua alma, seu carro, tá, você tem que vender tudo pra comprar lá, pra poder morar, galera, em São Francisco, São Francisco, onde tem Google, tá, Facebook, Tesla, então todas essas big companies, galera, as grandes empresas estão, galera, em São Francisco, porque lá, galera, ó, muito dinheiro, tá, muito dinheiro, então, o que que tá acontecendo com São Francisco, galera, tá, deixa eu botar aqui na matéria aqui, ó, vou mostrar a matéria pra vocês, tá, eu tenho visto muito na televisão a parte de crime, tá, pessoas quebrando os carros também, galera matando aqui também, tá, então a galera tá fazendo o que? Galera, galera, deixa o carro aberto, vou tentar aqui, ó, mostrar a foto, tinha uma foto aqui, deixa eu ver aqui, sabendo dessa lei, galera, as pessoas quebravam os carros, tá, não tinha nada no carro, então a pessoa ia pro outro carro, quebrava outro carro também, também não tinha nada, o que que as pessoas fazem agora? As pessoas abrem os carros, tá, deixa eu ver onde é que tá a foto, as pessoas, tá vendo aqui, as pessoas abrem os carros, tá vendo, do jeito que tá na foto, e algumas, galera, também escrevem, por favor, não tem nada dentro, você está convidado a entrar, verificar, e por favor, não quebre a janela do carro, que é meio que ridículo, legal, tá vendo aqui isso também, isso aqui foi quebrado também, isso aqui parece ser um Porsche, tá, eles quebraram a janela também, pra ver o que tinha dentro do carro, isso aqui também foi quebrado também, galera, tudo em São Francisco, beleza, isso também que é Califórnia, beleza, isso aqui o cara tá roubando aqui na cara de pau também, tá vendo aqui, na cara de pau, tá vendo que o carro tá ligado, o freio tá ligado, beleza, ali, o freio ali, tá vendo aqui o freio, o freio tá ligado, e o cara tá roubando ali na cara de pau, isso aqui também roubou, ó, se tiver com o carro aqui do lado, emparelha do lado, quebra o vidro, vê se tem alguma coisa dentro, depois vai, tá, então isso aqui, galera, cresceu 32% desde 2020, tá, crimes também aqui, ó, tem o homicídio também cresceu 53%, desde o ano, é, 53%, assalto, roubo, galera, cresceu aí muita coisa, galera, cresceu muita coisa, a galera me perguntou aí, Diogo tá tendo aí, é, muito roubo e furto na Califórnia, tá tendo, galera, tem uns aqui, galera, que vão até, se você tá comendo no bar, que nem em Rio de Janeiro, né, você sentou no bar, tá, você e sua esposa comendo, a pessoa vai lá com, bem discreto, pega uma arma, mostra pra pessoa, eu não achei esse vídeo, tá, mas tem, tá, eu vim no Instagram, a pessoa sentada, almoçando, ou jantando, o cara foi lá me dar seus pertences, levaram, galera, as pertences, tem mais foto aqui também, tá, e dizem também, galera, aqui, se você, ó, negro roubando as lojas também, tá vendo, galera, negro roubando loja, galera, é direto, e os policiais, galera, não fazem nada, vou dizer uma coisa pra vocês, galera, a pessoa fala, qual o governo que tem aqui na Califórnia e Nova York? Nova York e Califórnia, galera, sempre governado por governo de esquerda, então, vocês sabem, galera, o que vai acontecer aí mais pro futuro, tá, é piorar, sabendo dessa lei que você pode ser roubado até 950 dólares, tá, você não pode aí reclamar com a polícia se você perder o seu iPhone aí de 950 dólares, tá, você vai ter que trabalhar de novo pra comprar, porque você não pode reportar à polícia que você foi roubado de até com o iPhone de 950 dólares, então, galera, é complicado, se eu tenho pra Califórnia ou pra Nova York, galera, os governos são de esquerda, as coisas aqui mudaram muito, tá, não é que nem antigamente, pra você ter uma ideia, deixa eu tirar aquele negócio aqui, a minha câmera, galera, tá, está hoje assegurada nesse ano de 2021, tá, 2021 eu coloquei, tá, minha câmera no seguro, quanto a minha câmera vale, galera, 7000 ao corpo, tá, mais 2.500, tá, da lente, só que, galera, eu não tenho só uma câmera, eu tenho outras câmeras, tá, a câmera que tá filmando também vocês, que é a Sony, tá, essa aqui é a Sony A7R4, uma Sony A1, então, galera, o seguro não foi caro, por enquanto, tá, eu coloquei mais ou menos aí 20 mil dólares de seguro, eu paguei 230 dólares, tá, de seguro, que dá mais ou menos aí 10% sobre o valor total do que eu tenho de lente, galera, de câmera, então, vale a pena eu gastar 200 dólares, galera, do que eu perder tudo na minha mochila por causa disso, tá, que eu estou vendo hoje aqui nos Estados Unidos, então, galera, se você vem pra cá, galera, tome muito cuidado, tá, é uma coisa que muito dá também na rua hoje, tá, chamada de road rage, você tem, você começa a brigar aí, discutir o trânsito, o nego tá matando de montão também, então, minha esposa gosta muito de brigar no trânsito, eu falo pra ela não brigar, se acontecer alguma coisa, ficar muda e ir embora, entendeu, mas muitas das coisas aqui também, de noite, galera, tem road rage, então, tem muito assassinato aí por causa de briga de trânsito hoje em dia, tá, Califórnia é um estado muito seguro, mas as coisas, galera, estão mudando, então, com essa lei aí de furto de 950 dólares, tá, que é um projeto já avançado aí, já está na frente até do Brasil, geralmente essas coisas vêm do Brasil primeiro, então, essa lei foi aprovada, então, se você tiver um iPhone roubado aí na rua, você não pode reportar à polícia como roubo, porque na lei, galera, protege aí os pequenos furtos, aos, como é que a gente fala, aos manos de direito, né, às vítimas da sociedade, então, galera, se você vir pra Nova York e Califórnia, tá, é comum você ver essas coisas, porque a esquerda protesta os desamparados aí, que estão com fome aí, roubando também, e, galera, estou roubando muitas lojas também, muitas lojas, estou entrando, quebrando tudo, e o mais engraçado, que eu já vim na Nova York também, e também vim também na televisão aqui também, que os policiais ficam assim. Então, galera, essa coisa aí, essa lei aí, tá, projeto do deputado furto com necessidade, não é coisa só do Brasil, já começou aqui nos Estados Unidos, e é realmente, galera, vergonhoso você ter isso, então, se você tem um celular, galera, um objeto aí, tá, com um valor maior aí de 952, coloca no seguro, porque aqui, galera, os celulares aqui, você pode comprar na loja e colocar seguro, tá, antes de sair da loja, tá, então, vale, o seguro custa mais ou menos em 13 dólares pelo celular, beleza, 13 dólares por mês, beleza, e minha câmera eu paguei 200 dólares, tá, por ano, é, pra segurar a minha câmera e os acessões também da minha câmera. Então, galera, essa notícia aí do Brasil é uma cópia aqui também dos Estados Unidos, que é uma vergonha. Vou deixar o link de tudo, galera, na descrição embaixo do YouTube, se você quiser ver a lei aí do Brasil, pode ser aprovada aí, a link está aí embaixo também. Vou deixar os dois links também aqui das, deixa eu ver qual o site que isso aqui, tá, esse aqui é o site de UK, tá, e também do USA Today aí embaixo na descrição do YouTube, valeu? Se gostou, galera, deixa seu like, se inscreve no canal da jonesbazar.com e Feliz Natal a vocês aí no Brasil. Valeu, aquele abraço, tamo junto, valeu!